Foi o Congresso Nacional, não o TSE, quem recusou o voto impresso e, aliás, fez muito bem. O presidente da Câmara afirmou que após a votação da proposta o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra. O presidente do Senado afirmou que após a votação da proposta o assunto estaria encerrado. Cumpriu a palavra. O presidente da República, como ontem lembrou o presidente da Câmara, afirmou que após a votação da proposta o assunto estaria encerrado. Não cumpriu a palavra. Seja como for, é uma covardia atacar a justiça eleitoral por falta de coragem de atacar o Congresso Nacional, que é quem decide a matéria. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. A marca Brasil sofre, nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Um desprestígio maior do que a inflação. Do que o desemprego. Do que a queda de renda. Do que a alta do dólar. Do que a queda da Bolsa. Do que o desmatamento da Amazônia. Do que o número de mortos pela pandemia. Do que a fuga de cérebros e de investimentos. Mas pior que tudo. A falta de compostura nos diminui perante nós mesmos. Não podemos permitir a destruição das instituições. Para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos vivendo. Com a benção de Deus, Deus de verdade, do bem, do amor, do respeito ao próximo. Com a benção de Deus e a proteção das instituições. Um presidente eleito democraticamente pelo voto popular. Tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023. Assim será. Tomará posse no dia 1º de janeiro de 2023.